Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo super divertido e hoje é corrida de minhoca, hein? Eu vou ensinar vocês a fazerem duas minhoquinhas e nós vamos apostar corrida. E pra fazer essa brincadeira de hoje é muito fácil. Você precisa de dois canudinhos, iguais a esse. Você precisa de uma tesoura sem ponta, um papel, uma folha de sulfite no meu caso aqui. Você pode usar o papel que você tiver aí na sua casa. E vamos lá porque é muito fácil fazer essas minhoquinhas, hein? Bom pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é cortar essa folha de sulfite ao meio. Então pra isso nós vamos dobrar ela aqui assim, ó. Fazendo um vinco aqui no meio. Aí nós vamos pegar a tesoura sem ponta. Com a ajuda de um adulto, você vai fazer isso aqui, ó. Vai cortar no meio. Muito bem, depois que você cortou a folha de sulfite ao meio, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar mais uma vez e vamos cortar de novo aqui no meio. Olha só. Assim. Muito bem, folha de sulfite cortada. E agora nós vamos pintar as minhoquinhas. Calma que ainda não tá aparecendo minhoquinha, mas vai ficar aparecendo. E pra isso eu quero chamar aqui o Davi pra me ajudar essa pintura. Muito bem, o Davi já tá aqui comigo, né Davi? Fala oi aí pro pessoal, ó. Você vai me ajudar a fazer a pintura? Então vamos começar a pintar, ó. Essa aqui é a sua minhoquinha e essa aqui é a minha, tá bom? Você pode pintar do jeito que você quiser, tá? Então vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, as minhoquinhas já estão prontas. Mas calma que agora nós vamos dar vida pra minhoquinha, né? O que nós vamos fazer, ó? Você tem que pegar aqui, ó. Você pintou ela desse lado aqui, ó. Então você vai virar ela de barriguinha pra cima. E você vai ter que fazer essa dobradura, ó. Aqui. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos abrir de novo a barriguinha e nós vamos dobrar aqui, ó. Até o vinco aqui, ó. Tá bom, ó? Então vai lá. Dobrou aqui, ó. Aí. Peraí. Peraí. Isso. Muito bem, ó. Até o vinco, ó. Peraí, esqueci que era aqui. Isso. Até aqui, ó. Até essa marquinha. Aqui, ó. Um pouquinho mais pra trás. Aí. Aperta agora. Isso. Muito bem. Agora nós vamos pegar aqui e vamos dar mais uma dobradinha, ó. Opa! Muito bem. Aqui, ó. Ô. E faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa. Passa o vinco aí. Passa o dedinho. Isso. Assim, ó. Com a parte da unha, você faz assim, ó. Ô. E aperta bem apertadinho. Agora do outro lado a mesma coisa, ó. Vira assim. Dobra. Aí. Agora até lá embaixo de novo. Isso. Muito bem. Aí. Isso mesmo, viu? Isso. Tá já torto. E aí? Não. Tá lindo, ó. Tá lindo. Olha aqui. Pronto. Tenta deixar sempre bem retinho, mas se não ficar tão retinho, não tem problema, tá bom? Aí você dobra assim por último, ó. Opa! Dobrou. Mostra pra todo mundo a sua minhoquinha. Eita! Calma que ainda não é a minhoquinha. Agora nós vamos pegar aquela tesourinha sem ponta e nós vamos cortar assim, ó. A beirinha da minhoquinha. Nesse momento aqui, você pode chamar o papai, a mamãe, um adulto pra poder te ajudar, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Vai abrir a minhoquinha. Olha só. Desse jeito, ó. Ô. Abriu a minhoquinha. Olha que bonitinha. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Assim, ó. Aí. Olha só a minhoquinha. A minha e a sua, ó. Agora sabe como que a gente vai postar corrida com a minhoquinha? Usando aqueles canudinhos que eu falei lá no começo do vídeo, ó. Segura um e eu seguro o outro. E a gente coloca a minhoquinha assim, ó. Coloca assim. Agora põe na boca o canudinho. Põe na boca e agora é só por aqui em cima da minhoquinha. Eita, a minha minhoquinha tá doida. Ó. Eita, mas devagar, homem. Se não, se ela for a minhoca vai virar um sonho. A minha sillinha tá doida. Eita. A minha anfahinha tá doida. A minha ass auch foi hoje hora. Aqui tem que cor. Eita. 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 Ah. Gostou da minhoquinha? E você, gostou da minhoquinha? Você pode fazer aí na sua casa, é muito legal. E você pode fazer várias minhoquinhas. Pode fazer um montão de minhoquinhas, uma mais legal que a outra. Eu vou continuar aqui brincando com ele e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa um like e ativa o sininho. Eita! Até o próximo vídeo e tchau! Vamos lá que agora eu vou ganhar, hein? Entre nessa aventura com o Tio Rafa. Podemos ser o que quiser, juntos pro que der e vier. Então, vamos cantar e brincar. Vem brincar com a gente, vem, vamos e voltar. Mil histórias com você compartilhar. Vem brincar com a gente, vai ser muito massa. Entre nessa aventura com o Tio Rafa.